Nesse vídeo eu vou te dar todas as dicas que você precisa saber para visitar a Estátua da Liberdade, um dos pontos turísticos mais importantes do mundo, que tem muita regrinha aí, não chata, mas que você precisa se atentar, mas eu organizei tudo aqui de uma forma bem bacana para você saber tudo exatamente como é que funciona, onde comprar o ingresso, qual que é o site oficial que ninguém fala, fica todo mundo escondendo aí por algum motivo também que eu vou explicar aqui, tem muita coisa legal para explicar como chegar, de onde sai, vale a pena, você desce na ilha, entra no museu, o museu é pago, não é, dá para subir lá em cima na torre, então eu vou explicar tudo certinho, bem bacana aqui para vocês, então já dá aquela curtida, já se inscreve no nosso canal e bora lá! Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lorenzi, criador do Grupo Dicas, indo direto ao assunto, vamos organizar direitinho aí o seu passeio para a Estátua da Liberdade para você conseguir aproveitar ao máximo esse dia de viagem aí de Nova York, então vamos lá! Nova York é uma cidade que tem dezenas de atrações, a gente tem vários vídeos aqui, se você quiser depois assistir o roteiro perfeito por Nova York, que a gente explica tudo certinho, como otimizar seus dias de viagem, só por aí, roteiro Nova York e Lorenzi no YouTube, já vai aparecer, está bem atualizado, tem várias dicas de atrações, mas esse vai ser focado na Estátua da Liberdade. Então vamos lá, você quer conhecer a Estátua da Liberdade e está perdido? Onde eu compro ingresso? Como é que funciona? Por que é um pouco confuso, tá gente? Vou explicar aqui primeiro, falar dos ingressos. O ingresso só é vendido pelo site oficial, pela entidade oficial, que cuida, administra todo esse parque, essa área ali, que está a Estátua da Liberdade. E muita gente não divulga ele, por quê? Porque a galera quer mostrar e vender os sites de ingressos, de combos de ingressos, que são muito bons. Por exemplo, o City Pass. Para quem não sabe, existe o City Pass, que ele é um combo muito bom. Eu recomendo muito ele na primeira viagem, eu acho que você tem que ter ele, porque ele junta aí cinco das principais atrações de Nova York, que você vai ter que comprar os ingressos, e ele oferece um preço muito melhor, é 40% mais barato do que você comprar esses cinco ingressos separados, entendeu? É um combinho muito vantajoso, muito bom. E dentro dele tem, incluso sim, já o acesso, o passeio pela ilha da Estátua da Liberdade, pelo museu, tem tudo bonitinho. Mas ele está incluso nesse City Pass, que as pessoas querem vender ele, porque é vantajoso, mas beleza, tem aquele interesse. Mas existe o site oficial da Estátua da Liberdade, que vende somente o ingresso, que na verdade não é ingresso, tá gente? É o ferry, a passagem para você ir do ferry, do barquinho, 15 minutos até a Estátua da Liberdade. Desce lá e você paga o ferry para voltar, porque qual que é o grande segredo? É tudo gratuito, tá? O governo dos Estados Unidos, né? E a prefeitura lá de Nova York, Manhattan, New Jersey, na verdade. Para quem não sabe, a Estátua da Liberdade, ela está na área de New Jersey. Ela pertence à cidade ali de New Jersey, não à Manhattan. Tem essa diferençazinha, mas isso aí não muda nada na sua viagem. Mas o que muda é você saber que você pode comprar o ticket do ferry, que é o barco, que te leva e volta por 25 dólares, tá? É o preço para você poder ir lá, conhecer, entrar no museu, que é gratuito, visitar a Estátua da Liberdade, que é gratuita. É tudo gratuito, você só precisa do ingresso do barco, que custa 25 dólares. E aí, ou você vai lá na bilheteria, chama Castle Clinton de Castelo, tá? Castelo do Clinton, mais ou menos. É uma área lá no Battery Park que vende esse ticket, só que fica muita fila. Você pode comprar também pelo site oficial. Vou deixar aqui um print para você ver direitinho. É só jogar no Google, mas só para você saber certinho qual que é o oficial, você consegue reservar esse ticket por lá. Ponto. Se você só quer visitar, bacana, mas reserva com antecedência, gente. Não deixa para comprar lá na hora, você vai perder uma hora naquela bilheteria, tá? E a compra com antecedência. Essa é uma opção, mas a melhor opção realmente é você comprar pelo Siripaz, porque eu acho que é justo mostrar para quem quiser ver que realmente pode comprar diretamente pelo site oficial. Mas se você vai visitar as outras atrações, o Siripaz é muito bacana. Por quê? Porque ele dá acesso a todas essas atrações, tá? Porque o passeio da Estátua da Liberdade, o que que é, gente? Você vai pegar o Ferry, que é um barquinho que sai do Battery Park, ali no sul de Manhattan, na região bem para baixo. E você vai pegar esse barquinho e vai até a Ilha da Estátua da Liberdade, que é a Liberty Island, a Ilha da Liberdade, que tem o Museu da Estátua, que é muito bacana, que você vai poder entrar. Vai visitar o museu, tem uma cabine de áudio guia que é gratuito, tá? Você pode pegar o áudio guia, pôr na orelha lá, o fonezinho, para você escutar tudo em português ou na língua que você fala. Tem dezenas de línguas lá para ir escutando a história. É um passeio muito legal. O museu tem réplicas, tem o tamanho original da face ali, da Estátua da Liberdade, tem a orelha da Estátua da Liberdade, a tocha original, que recentemente ela foi trocada, a original era outra. Então tem muita coisa legal, é bem divertido, tá? E ali a Ilha é muito gostoso. Tem um parque em volta da Estátua da Liberdade, você fica andando. O horário é livre, você não precisa sair, você não tem horário para cumprir, você só precisa sair no último ferry, porque eu acho que é 5h30 da tarde. Mas você pode ficar lá o tempo que você quiser, os ferrys vão chegando e saindo, você vê direitinho quando você quer. Então esse é todo o passeio, tá? E, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda que eu tento ajudar. Eu gosto de ajudar de verdade, tá? É até mais rápido e fácil. Me adiciona lá no Instagram, no arroba Pai Lorenzi. Manda um direct que eu tento responder sempre. Por dia eu respondo uns 40, 50. Vai ser por áudio, vai ser por texto, mas eu gosto, eu tento dar um jeito ali de responder, que eu gosto de ajudar mesmo. E aproveita para me seguir lá. Estou postando vários Reels, conteúdos bem legais de viagem, de economia, quanto custa os destinos do mundo inteiro. Nossa vida aqui em Orlando agora com as meninas está bem legal, com uma experiência de viver nos Estados Unidos. Então está um conteúdo bem bacana. Segue lá que vocês vão gostar. Ah, Lorenzi, eu queria subir lá na tocha, que eu vi uma galera, um vídeo com a galera dentro ali da tocha, lá no topo da estátua. Dá? Dá, mas é muito difícil. Você precisa reservar pelo mesmo site oficial, com muita antecedência, mas muita, para conseguir subir lá, tá? Praticamente para os próximos todos os meses, já está tudo esgotado, é muito concorrido, porque são poucas vagas. Os americanos são alucinados por essa experiência. Então é muito difícil. A gente nunca foi, nunca conseguiu. Raras pessoas foram. Então a maioria das pessoas realmente fazem o passeio normal. Existe uma outra ilha que chama Ellis Island, que tem um museu da imigração, que os ferros passam lá também. Está incluído no passeio. Mas eu não acho tão legal, tá, gente? Para quem está lá, turismo, eu acho que é uma horinha, duas horinhas, que você consegue aproveitar melhor, se você for para voltar para Manhattan e continuar curtindo as centenas de atrações que tem na cidade ali para você aproveitar. E falando do ingresso, tem um site muito bacana que a gente usa para comprar todos os ingressos, combos de ingressos, shows da Brother. Lá é o mais barato que a gente já encontrou. A gente foi no show do Rei Leão, eu consegui achar por uns 30 dólares mais barato do que lá na própria bilheteria. Então dá uma olhadinha, é um site muito bacana, eu vou deixar aqui. Na verdade, eu sempre deixo um link com uma página que vai ter todos os links de Nova York com tudo que a gente usou para organizar nossa viagem. Os hotéis que a gente já ficou, hotéis bons e baratos para ajudar vocês a escolher um bom hotel que lá é caro. O chip de internet que está com 50% de desconto esse mês, gente. Dá uma olhadinha que os preços estão muito bons. Comparador de seguro viagem. A conta global para você trazer seus dólares para os Estados Unidos economizando muito, muito mais do que comprando em casas de câmbio. É uma página completíssima que eu fiz ali um passo a passo para você organizar tudo economizando o máximo possível. E lá tem esse site de ingressos, tours, excursões. Ele é muito bom, ele vende o City Pass, que é muito bom também. Tem o Go New York, que é um outro combo também que funciona super bem. É bem parecido com o City Pass. Você consegue comprar lá. O City Pass é legal, gente, porque você vai poder visitar aí o Empire State. Você vai poder visitar o Museu da História Natural, que eu acho imperdível. O Museu Guggenheim, que é muito bacana. É um dos museus que eu achei mais bonito de arte aí do mundo. Vale a pena. Então são várias opções. Ele facilita muito. Quando você chega em todos esses pontos turísticos, você vai ter um QR Code ali do City Pass. Você só apresenta. Na Estátua da Liberdade, você vai chegar lá, vai ter a fila do City Pass. É uma fila muito menor. Você só mostra ele e entra. Ele facilita muito a vida aí e você vai pular muitas filas, tanto na Estátua da Liberdade, como nesses outros lugares. Então dá uma olhadinha, vê as opções, os passeios que ele oferece, mas eu acho que é uma opção muito bacana. E o Summit, não deixe de ir no Summit. Eu acabei de fazer um vídeo só sobre o Summit One, que é o observatório mais incrível de Nova York. Ele é um dos mais novos. Ele vende ingresso separado, vende aqui também nesse site. Eu fiz um vídeo só para falar disso. É muito bacana. Uma experiência imperdível. Enfim, tem muita coisa legal, mas usa esses links, usa esses sites, que você vai ver que sua viagem vai ficar da melhor forma organizada e barata possível. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo. E fica ligado que eu vou deixar aqui os dois vídeos importantíssimos para você assistir e continuar planejando toda a sua viagem para lá da melhor forma possível. Muito obrigado, galera. E uma boa viagem. E uma boa viagem.